Nós estamos nesse momento no ponto final do bairro de São Geraldo. Aqui ao fundo é a subida do loteamento Vale da Montanha. Você está com o repórter Michael Queiroz com o Blitz News, onde nós vamos subir com esses moradores essa rua aqui e mostrar o descaso que eles vivem relacionado à iluminação pública e abandono aqui no local. A situação nossa já começa por aqui. Esse porte aqui já está sem iluminação, está com a lâmpada queimada. Já faz algum tempo. E a partir daqui vai começar também os buracos, que a gente vai ter que desviar porque senão acaba quebrando o veículo. Até mesmo uma pessoa a pé pode correr risco de torcer o pé no buraco, porque não vai estar também iluminado. Está vendo, Maicon? Essa situação que a gente tem enfrentado aqui. Buraco, está vendo? Um buraco aqui, aí a gente tem que ficar desviando desse buraco. Exatamente num local escuro, com pouca iluminação, numa curva. Olha aí, Maicon, as condições que a gente se encontra é essa aí, buraco, calçada cheia de mato, dentro de uma curva perigosa. Escuridão, os pedestres passam aqui, soltam do ônibus, tem que subir aí. Moradores aqui do Vale da Montanha tem que subir assim, totalmente no escuro. Como vocês podem ver, se eu desligar aqui a nossa luz, vocês vão perceber que não tem uma iluminação, um verdadeiro perigo. Se eu ligar a luz aqui, essa infelizmente é a triste realidade e a situação daqueles que tem que passar aqui no seu dia a dia, no Vale da Montanha, aqui no bairro de São Geraldo. Fora o perigo, somente o farol do carro, como vocês estão vendo agora. Como vocês podem perceber, lâmpadas como essa, por exemplo, que apagam de repente e a via fica totalmente escura. Essa é a situação aqui do Vale da Montanha, em São Geraldo. A situação aqui já veio gravada por cada tempo, entendeu? Sem luz, essas viadas trocaram uma vez aqui, mas tem mais de anos sem luz aqui nas ruas, entendeu? A escuridão completa nesse avião lá embaixo, até aqui em cima, entendeu? Muita escuridão mesmo, está direto. E muita sujeira nas ruas, buraco, entendeu? Muita coisa mesmo. Meu nome é Ati, sou morador aqui do Vale da Montanha. E a lâmpada ali, eu estou desde novembro ligando para lá, pedindo para trocar a lâmpada. Toda semana eu ligo, eles falam que não tem dinheiro para trocar as lâmpadas. Sendo que o nosso merda de prefeito trocou as luminárias da avenida lá da Roberto Silveira todinha, da avenida de Forvear, e fala que não tem dinheiro para botar a lâmpada aqui. E para trocar a luminária lá, ele tem dinheiro. A taxa de iluminação é certa e é obrigado a pagar, né? Já colocaram na conta de luz a taxa de iluminação, você não tem como escapar dela, entendeu? Você querendo ou não, você é obrigado a pagar a taxa. Agora eu queria saber para onde está indo esse dinheiro. Cerrando direto, então, aqui do Vale da Montanha e São Geraldo, esperando uma resposta das nossas autoridades, do excelitíssimo senhor prefeito Renato Bravo, pessoal ligado à iluminação pública, Secretaria de Serviços Públicos, isso é uma vergonha. Bairro praticamente todo no escuro, várias lâmpadas queimadas, o pessoal enfrentando perigo, enfrentando a escuridão no seu dia a dia. Infelizmente, essa é a situação aqui do Vale da Montanha. Uma vergonha na nossa cidade. Por favor, gente, vamos resolver a situação aqui do pessoal, porque não dá para ficar do jeito que está. O pessoal paga aí. A taxa de iluminação pública, infelizmente, não recebe o serviço. Bom, continuando a peregrinação por Nova Friburgo, mostrando, infelizmente, mais um problema de iluminação pública, direto aqui do Vale da Montanha, em São Geraldo, Maicon Queiroz, para o Blitz News. E aí E aí E aí E aí